Muito bem, vamos já unir a nossa fé, vamos falar com Deus, se possível, feche os seus olhos, em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós estamos aqui de mãos dadas com o Senhor, porque reconhecemos que sem o Senhor nada podemos fazer, reconhecemos que sozinhos estamos perdidos, sem a tua direção, sem a tua intervenção, sem a tua misericórdia, nós estaríamos perdidos, meu Pai, graças te damos pela tua misericórdia, graças te damos que o Senhor será o nosso juiz, mas ainda é o nosso advogado, o Senhor ainda nos perdoa, o Senhor nos defende, nos guarda, nos orienta, então agora, meu Deus, toca na vida dessa pessoa que se encontra aflita, essa pessoa que se encontra desesperançada, teve as suas forças sugadas, sabe lá como, mas ela teve as suas forças sugadas e ela não estava tendo ânimo para nada, disposição nenhuma, mas onde chega a tua presença, onde chega o teu espírito, há um avivamento, há uma renovação, onde chega o teu poder, o doente é curado, o cativo é liberto, o fraco é fortalecido, então, meu Deus, toca nessas pessoas, mas toca de tal maneira que terminando essa oração, essa pessoa tenha testemunho para contar, porque, meu Deus, nós não aceitamos crer numa imagem fria e inanimada, não, nós estamos crendo no Deus que está vivo, nós cremos no Deus que continua trazendo a existência o que não existe, no Deus que continua operando nos dias atuais os milagres que aconteceram no passado, então estenda as tuas mãos, meu pai, levanta o caído, fortalece o fraco, liberta o cativo, frustra os planos do diabo agora e que essas pessoas sejam abençoadas, honra os fiéis da tua casa, honra aqueles que estão te honrando, abençoa todas estas pessoas, meu pai, que estão se deixando pastorear pelo Deus que está nesse altar do Hospital da Alma, que o Senhor possa tomar a frente na vida dessas pessoas, trazendo a existência o que ainda não existe, fortalecendo todos para que insistam, perseverem na fé, para que não desanimem, não duvidem da tua grandeza, meu pai, nós abençoamos as famílias, abençoamos as pessoas que estão agora privadas da sua liberdade, estão numa cela fria, mas falando contigo, então socorre essas pessoas, tenha misericórdia até daqueles que estão agora na rua, que não tem nenhum cobertor, que o Senhor venha aquecê-lo com a tua presença, que o Senhor venha aquecer essas pessoas com teu espírito, meu pai, porque o Senhor é o Deus que cuida, é o Deus que salva, é o Deus que tem misericórdia, ah, meu Deus, não fosse a tua misericórdia, nós estaremos perdidos, essa é a realidade, então, abençoa essa quarta-feira, nessa quarta, essas pessoas que vão estar participando da reunião, ou nove da manhã, ou principalmente às sete e meia da noite, que elas sejam cheias do teu espírito, que elas sejam renovadas pela tua presença, nós entregamos tudo nas tuas mãos, se alguém preparou a garrafinha com água, que essa água seja consagrada agora, ungida agora, e ao beber dessa água, que essas pessoas recebam com cura física e espiritual, pois entregamos tudo e a todos nas tuas mãos, e quem crê diga amém, e graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, sua família, que Deus abençoe a sua noite, que ela seja de descanso e paz. Fiquem com Deus, boa noite, Deus abençoe.